Olá, tudo bem? Eu já te contei sobre a importância do PDI. Hoje, vamos falar sobre como o processo está sendo conduzido. A construção do PDI é realizada pelos membros da comunidade acadêmica por meio de seus representantes na comissão de elaboração e nos grupos de trabalho. E o plano de trabalho que vai nortear as atividades da elaboração do PDI já está disponível. Confira no link que aparece na tela. Neste documento, você vai encontrar todas as informações importantes para a construção do plano, da metodologia ao cronograma. Conheça o plano de trabalho da Comissão do PDI 2024 a 2028 e participe!